Obrigado É quanto pra entrar? É isso Ai meu Deus Faltou nos demônios Segura aí que vai achar que vai Ficando até com medo Tu faz assim aqui na plancha Pode pegar 10 aqui? Isso, bota 50 e pega 10 Ó, botei aqui Aí Tá Eu vou deixar com ela então, tá? Obrigada Sim, vai ficar contigo, Kendra Aí eu venho buscar um dia desse Vai ter que eu continuo Vai, tá bem, tá bem Você viu o que eu fiz aqui? Eu pulei dois obstáculos que não estavam no percurso O dia 80 Ah, sabe? E o feijão? Feijão? Tá, mas o feijão foi Eu não tava no percurso, os obstáculos me pulou Termina lá no 9 agora E eu não vi o final da pista Porque eu fui lá pra ele E eu passei nos dois Como é que eu tô louca? Que ótimo, já tá pronto o porquê Já tá pronto Já tá pronto